Música Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos nesta manhã de quarta-feira, o dia em que nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora, para que nós possamos nos colocar diante de Deus, elevar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. E ao mesmo tempo pedimos a paz, a sabedoria e o discernimento para melhor podermos viver e caminhar este dia de hoje. Por isso, iniciamos elevando a Deus o nosso louvor, dizendo, Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tenho nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez, e a terra vinha em suas mãos a modelar. Vinde, adoremos e postemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvices hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, eu disse, eis um povo transguiado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta manhã nos colocamos na presença de Deus, pedindo a Ele a paz, o discernimento, a sabedoria, dizendo, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensível, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos, como vós mesmo os vedes, e assim não ver senão bem cada um. Serrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando um pouco esta passagem, também este dia que nós comemoramos a Natividade Nossa Senhora, nós podemos ver que a comemoração da Natividade de Maria, ela tem sua origem no século V. Sua tradição foi construída em Jerusalém, na igreja, no lugar onde havia sido a casa de Joaquim e Diana, os pais de Maria. Mais tarde, outra igreja foi aí edificada e recebeu um grande número de peregrinos que iam venerar o nascimento de Maria. No Ocidente, a festa foi acolhida pela igreja de Roma ao longo do século VII. Difundida por toda a Europa, tornou-se a partir da Idade Média uma festa muito valorizada. Ao contemplar o nascimento de Maria, São João da Maceno exclama, formou-se um céu sobre a terra, porque está para iniciar a salvação. Deus olha e admira a menina que descansava tranquila nos braços de Santa Ana e prepara para o futuro. Um dia ela dará luz àquele que o universo não pode conter. E um pouco sobre as palavras do Evangelho de hoje. Como filho de Davi, Jesus é o rei Messias que vai instaurar o reino prometido. E como filho de Abraão, ele estenderá o reino a todos os homens, através da presença e da ação do Espírito Santo na igreja. Jesus não é apenas filho da história dos homens. Ele é o próprio Filho de Deus, o Deus que está conosco. Ele inicia nova história em que os homens serão salvos de tudo o que diminui ou destrói a vida e a liberdade das pessoas, que é os pecados. Então, nesta manhã, colocando-nos na presença de Maria e também na presença da nossa Mãe, Nossa Senhora, os navegantes, que é a nossa padroeira, elevemos a ela a nossa oração, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ainda continuando a nossa meditação para o dia de hoje, nós podemos ver após o domingo de intensos e cansativos trabalhos em sua paróquia, já ao entardecer, o padre retornava para casa. Como fazia muito calor, parou numa lanchonete e pediu ao senhor da lanchonete um refrigerante. Aquele homem o atendeu de uma forma tão gentil e educada que o padre não se conteve e lhe perguntou Por acaso o senhor me conhece? Não, respondeu ele. Brincando, o padre lhe disse Achei que o senhor estava me atendendo tão bem só porque eu sou padre. O homem olhou para ele e com uma simplicidade e uma verdade que penetrava o ser do padre lhe falou Olha padre, as pessoas que entram aqui na minha lanchonete eu as trato todas do mesmo jeito. E nós muitas vezes nos buscamos uma mensagem para a nossa vida baseada nesse fato que diz assim Quantas vezes na vida é bom a gente se deixar evangelizar por pessoas que aparentemente não tem nada de mais São pessoas que nos transmitem Deus através de suas atitudes, de seu jeito de ser e de agir Quantas vezes por detrás de um balcão de um caminhão coletor de lixo de uma cozinha de restaurante encontramos e respiramos santidade Não uma santidade de práticas religiosas mas uma santidade que explode na vida simples dedicada, sofrida e perseverante de tantos e tantas que carregam Deus dentro de si Quantas vezes na vida descobrimos o evangelho vivo que nos é transmitido pelo modo como tantas pessoas tratam os seus semelhantes sem fazer distinção de raças, credos, de culturas A mensagem Mais agrada a Deus uma obra, por pequena que seja feita às escondidas e sem pretensão de que se saiba do que mil feitas com desejos e que os homens a saibam Pois quem trabalha por Deus com amor puríssimo não somente não se lhe é dado que os homens o vejam mas nem mesmo assim faz as obras para que saiba o próprio Deus Ainda que nunca ele viesse a saber não deixaria de prestar-lhe os mesmos serviços isto com a mesma alegria e pureza de amor Quem nos diz isto é São João da Cruz E elevemos a Deus a nossa oração nesta manhã dizendo Senhor Jesus, vós que nos dissestes tudo o que quereis que os outros vos façam fazei vós a eles Ajudai-nos a viver um amor que saiba tratar a todos com respeito, atenção Tendo consciência de que cada ser humano é imagem e semelhança do Pai Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e compadeça de vós Que o Senhor vova se olhar para vós e a saúde, a proteção e a paz Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus